É, piadinha, piadinha, piadinha. É, só piada. Piada. Você gosta de piada? Eu gosto. E de lavar caminhão, você gosta? Também? Você gosta mais de piada ou de lavar caminhão? Piada. Piada. Estou falando de uma piada. 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 Está a poucas palavras também, né, pai? Cipis, homicípis. David Becker. Conta aí, conta aí, piada. Vamos lá. Só me sensar. É o seguinte. Oi, Entra aí. Entra aí do... Da Liga Nerdola. É, ó... Entra aí, argentino. O cara... O cara era caipira, né? Caipira, que é uma fazenda. Aquele curral cheio de porco. Galinheiro cheio de galinha. Aquela coisa boa, né? Coisa de fazenda. Muitos bichos. E aí... Um dia, um primo dele da cidade veio visitá-lo. Aí ele foi e falou... Primo, deixa... O primo veio visitar. Abriu a porta. Êêêêê! Passarinhos que eu tava. Aí, o primo dele veio visitá-lo. Aí ele falou... Primo, deixa que eu levo você pra conhecer a fazenda. Mentira, não vou ficar fazendo coisa... Não, você não vai estragar a piada. Você não promete, mano. Deixa eu levar você pra conhecer a fazenda, né? Uns bichos, pá, não sei o quê. Aí conheceu lá. Aí daqui a pouco vem dois boi andando. Aquela maestria, né? Que é um boi andando coisa linda, natureza. Um boi preto e um boi branco. Calma, calma, calma. Aí eu fiquei tenso. Bora, porque eu fiquei tenso. É hoje que cai essa merda. Aí... Boi preto e boi branco. Puta que... Aí ele falou assim... Aí, primo, você tá vendo esses boi aí? Aí o primo, tô bonito, né? É... Onde que eles dormem? Aí o cara falou... Pô, o preto ou o branco? Aí o primo dele falou... Porra, o preto. Aí ele... Ah, ele dorme lá no cercadinho. Aí o primo, tá aí o branco? Ah, também dorme lá no cercadinho. As chaves, cara. Não é o chaves, não. Quem não pegou uma piada do chaves e colocou um boi preto? Ah, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, cara. Cara, caralho. Aí... Os boi continuaram andando assim. Aí o primo dele falou... Pô, e o que que tu dá pra eles comer? Aí ele... Que aí, o preto ou o branco? Vou pra lá no piscina. O Kiko ou o gato? Eu não sei como é que acaba. Vai, 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 continua. O Kiko. O Kiko. O que que foi? O Kiko. Não é pra você responder. Primeira piada de 15 minutos. Vai, continua aí. Continua. Aí ele falou... O que que você dá pra eles comerem? Aí o coipira falou... O que aí? O preto ou o branco? Aí o cara falou... Pô, caralho. Foda esse cara. O branco. Aí ele... Ah, pra ele eu dou feno. Aí o cara... Tá, e o preto? Aí o cara... Eu dou feno. Aí... Beleza. Continuaram. Aí o primo virou pra ele e falou assim... Porra. Caralho, caipira. Porra, viado. Por que que tu tá falando tudo assim? Diferenciando o preto e do branco. Aí o caipira falou... Não, pô. É porque o preto é meu. Aí o cara... Aí o branco, ele é meu também. Caralho, não foi curado, velho. Não foi curado. Tá doente aí. Caralho, filho. Vai tomar no clube. Bicho é... Vai ser específico assim na cara. Bicho é teimoso. Bicho é teimoso, velho. Bicho vai no... Esse cava, mené. Pra falar, porra. Pra tu tirar a informação, minha cara. Agora aí. Agora que eu entendi. De caralho. O preto ou o branco? Aí, novo... Novo bordão do bruxado. O preto ou o branco? É possível, cara. Sério. É o gelado. Eu vou... Eu vou entrar na geladeira e ficar dois dias lá. Com o geladeiro. Quer beber o lente? Quer saber a cor da vaca. Poxa, quem vai ter entrevistado o Ryan Reynolds e o Jackman? A gente entrevistou. A gente literalmente entrevistou. Eu entrevistei. Então, vamos ver. Galera, enquanto o Magal tá pra lá... Fora, resolvendo a sua... E o Ryan Reynolds... E o Ryan Reynolds... Compas, provar. Os três no Uber. Aí, ó. Três, dois... Galera, estamos aqui com ele. Ryan Reynolds, no Brasil. Ryan, o que você gosta mais do Brasil? O que você gosta mais, né? O bumbu, o álcool, o álcool, o álcool, o álcool. O álcool, o álcool, o futebol. Oh, meu Deus. Pusse, pusse, pusse. Pusse, pusse. Oh, meu Deus. Você gosta de punheta? Eu amo. Nós amamos punheta. Maravil, você vai chamar a gente. Obrigado, muito obrigado. Obrigado. Eu amo punheta. Nunca mais, Maravil. Nunca mais nada. Aí. Porra, Deadpool pode ser um merda pra todo mundo. Mas pra mim, ele foi um campeão da resenha aqui. Muito obrigado, Deadpool. Pode não ser o melhor. Moral de cria. Pusse. Pode não ser o melhor morador. Mas deu show de resenha. Pusse, pusse, pusse. Mas o que tu fez aí? Pusse, pusse. Deu like punheta? I love you. Caralho. Ele falou isso? Fala. Fala que punheta. E ele falou love you? Tu gostou do evento? Tu gostou do evento? Gostei, muito bom, muito bom. Ó, comi canapé. Comi. Gostou não, pai. Caralho. Ficou bolado. Ó, Rai. Ganapé, Ranguera. Ganapé. Ganapé. Hambúrguio. Tá bem. Também da máscara. Saugadinho tá bom. E tu? Saugadinho. Só faltou o nosso Deadpool no concurso. Só faltou você. Lá crucificado. Acorretado. Acorretado. Do mundo rebocado. O que que você acha? Não, não. Não vou falar não que você ia falar muita merda hoje. Capaz de você complicar gente. É, galera. Comédio, tem outro quadro aí? Não, né? Bota, bota. Mas tá repleto de sussurros esquecidos. Abado. O ser assim caído. Revela segredos das escritas enoquianas. Vai, Ronaldinho. Revela! É nóis, tropa. Tá com medo, né, viagem? O que vai achar? O que vai achando? Que vai achar? É, onbebiado. Amém. O que vai achar? Eu tinha algo não, hein?